RKA4JL – Olá! Tudo bem? É um prazer estar com você em mais um vídeo da Khan Academy. Hoje, vamos juntos aprender quando usar o C cedilha e a diferença em relação à letra C. Muita gente confunde o uso dessas duas letras em palavras pelo fato de o som ser parecido. Parece um som próximo ao de palavras iniciadas com S, como sapo ou sacola. Em primeiro lugar, o C cedilha só pode ser usado antes das letras A, O e U. Antes das letras EI, usamos o C. Vou lhe mostrar com exemplos. A moça comeu um doce que tinha muito açúcar. Ouça com atenção as três palavras novamente. Moça, doce, açúcar. Percebeu como elas têm um som parecido? Agora vou comparar com outro som que a letra C pode representar. Acordei cantando. Nessas duas palavras, você percebeu que o C representa um som parecido com o som que ouvimos em palavras como queijo e quiabo? Esse é o som do C antes das letras A, O e U. Então, para diferenciar os sons, usamos um sinalzinho embaixo do C, e o transformamos em C cedilha. Isso não é necessário antes do E e do I. Sem esse sinalzinho, a primeira frase seria lida assim. A moça comeu um doce que tinha muito acúcar. Então, vamos fazer um teste. C ou C cedilha? Você. Certo. Torcida. Cidade. Criança. Dança. Cabeça. Cabeça. Nenhuma palavra começou com C cedilha, percebeu? Agora, para lembrar a mudança de som se usássemos o C, temos... Crianca. Danca. Cabeca. Há muitas outras palavras que são escritas com C cedilha. Paçoca. Açaí. Praça. Laço. Carroça. São alguns exemplos. Outros muitos exemplos terminam em outil. Lição. Ração. Doação. Educação. Poluição. Natação. Existem também palavras terminadas em outil que utilizam S ou dois S. Missão. Profissão. Diversão. E como não confundir? Quando você estiver lendo uma história, preste atenção na forma como as palavras foram escritas. Isso vai ajudar muito. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!